Você falou que você sabia andar, Liminha, Liminha, você falou que sabia andar, tira o pé do chão Você falou que você sabia andar, Liminha, o olho é minha Nossa, meu dedão vai estourar Ai, caramba Calma, espera aí Esse lado está de boa Deixa eu pôr vocês aqui enquanto eu bebo água O que você está falando Que patetada a bala 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 Calma E agora, o que eu passo Anda Como que, tipo, eu pego impulso E aí tu manda com o outro Pega impulso com o pé E vai com o outro Enfie ele para dentro Nossa Esse patinho é número 35 Isso nunca serve nele, mano Ó Impulso com a frente Nossa Ó Opa Opa Eita Calma Ó, pegando a manha, hein Tá Não é? Não Você tem que fazer tipo assim, ó Um, dois Um, dois Nossa, calma Um Nossa Você está caindo de meia Eu estou caindo de meia Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, ó Agora vai até lá E volta fazendo um, dois Vou te dar um impulso Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Ah, está mandando bem Está mandando bem Nossa, eu comprei um patinho para mim Eita Compra, a gente anda junto Um, dois Um, dois Só que o que acontece? Você tem que tirar o pé do chão Um, dois Para você patinar Um, dois Um, dois Um, dois Boa Imagina se pula essa frente agora Ó, vou te dar um impulso Um, dois Acho que esse impulso ficou muito forte Um, dois Um Caramba, olha isso Não dá É uma mãozinha Você viu aqui ó É uma mãozinha Aonde? Aqui ó Assistência é uma mãozinha de Deus Dois Um, dois Não é uma mãozinha Não? O que? É tipo um molho Tô beijando hein Tô beijando hein Nossa Você comprou onde esse patinho? Eu comprei no shopping Quanto custou? Paguei Paguei Acho que quatrocentos e cinquenta Nossa Então tem mil Não Deixa não Eita Eu vou levar você no shopping que eu comprei Ó Dois Um 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 Dois Dois Um Dois Um Dois Come Empurra ali minha Cento e cinquenta? Não, quatrocentos e cinquenta não foi? Quatrocentos e cinquenta por aí Ah, vocês querem o que? É menos de cem De quinhentos reais Vocês acham que um patinho é quanto? Um real? É? O bagulho é mó feio Mó bem feito Eu não tenho freio com isso Pra você frear só você É Coisar ele pra frente Tô pegando o jeito Boa Tô pegando Pegou 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 Olha, pegou o jeito Agora ninguém segura Agora ninguém segura Agora ninguém segura F vizinha Ah, ninguém segura agora Liminha Qualidade, ó, tá indo Não O cadastro não dá pra amarrar? Peraí, deixa eu arrumar pra você É? Pronto Pronto Peraí Pronto Pegando jeito. Vou te levar no parque pra andar de patinhos. Ele já caiu alguma vez? Não, ainda não. Não, não, não. Não, não, não. Viu? Ele tá... Ele tá pegando... Parece Slender. Eu vou levar ele no parque, amor. Eu vou levar ele no parque amanhã. Empurra ele pra fazer conteúdo, mas aí eu vou machucar ele. Ele tá indo super bem. Cuidado com a TV? Cara, é impossível. Ele vai parar lá no quintal. Ele foi parar lá no quintal. Ele tá patinando com um pé já, mano. Ele tá indo bem. Ele tá indo bem. Não consigo patinar com um, assim, ó. Isso. Você tem que tirar o pé do chão e ir pegando o impulso. Esse inferno não acabou ainda, pô. Eu fiz minha live, tinha minha live e ia fazer esse inferno. Isso, ó. Vai tirando o pé do chão e vai empurrando. Com a pontola. Isso. Com a pontola. Se for pra trás, você cai. Ó, vai indo. Isso. Levanta o pé e vá, pô. É que lá embaixo tá frio. Vocês querem ver ele andar lá embaixo? Lá embaixo é mais liso. Tem mais espaço. Ele pode... Tem mais espaço pra eu cair, né? Porque ele tem um... Não precisa de uma paredora. Sim. Ih, esse cachorro já chegou. Ah! Ah! As cachorrinhas chegou, gente. Olha lá. Vai atropelar você. O Liminha vai atropelar as cachorras, mano. O ratão foi beber água. É desabra. Ó, o ratão veio aí. Vai desmontar ele. E aí, ratão, velho. Eita. Nossa. Ó, o ratão veio. Vai beber água também. Você vai atropelar o ratão, velho. Não, é. Eu vou acionar, mano. Mano. Foi a gravidade do espaço ali. Ele não ter caído. Acho que não é que ele mesmo, Patinho. Vai indo. Tá indo bem. Tá indo bem. Ai, caramba. A cara da minha mãe. Meio galo não almoçou. Não saiu. Não acabou o jogo ainda. Ó, agora tá gostoso ainda. Agora que ele tá aprendendo. Já acabou, hein? Acabou? Já acabou. Quanto tá? Um de cada 23. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo uma lavagem. A pequena é só na folga. Vai pôr teu tênis pra gente descer. Tá frio. Tá. Senta aqui onde eu tô. Mandei bem, né? Mandou. Mandou bem. Tô até suando, galera. Isso, né? Tô suando, né? E aí? E aí, pequenéia? O que foi, pequenéia? Dá um oi aqui. Ué. Foi embora. Cadê o chat? Passa a mão. Que isso, moleque profissional. Tô gostoso. Ó. Que gordo. Salve, salve. Tchau. E aí